Oi turminha, oitavo ano, vamos fazer correção de atividades. Agora vai ser do livro antigo, páginas 167 a 169, exercícios 1 a 3 e 1 a 4. E para quem tem um livro novo, é página 128, exercícios 1 a 4. Número 1, transforma em substantivo o verbo transitivo destacado conforme o exemplo. Construir uma torre, destacado construir, transformou em a construção da torre. Observe que os termos que completam os verbos, os objetos, tornam-se com a transformação complementos nominais porque passam a complementar substantivos, ou seja, nomes. Então na letra A, estudar matemática ou estudo de matemática. Libertar os prisioneiros, a liberdade dos prisioneiros. Dedicar-se à música, a dedicação à música. Referir-se ao assunto, a referência ao assunto. Agredir a torcida adversária, a agressão à torcida adversária. Número 2, tem um anúncio, onde fala, tem lá uma imagem, né, você vê uma criança assim meio desfocada, você vê um vidro na frente, parece que trincado, e escrito, violência e exploração sexual contra criança, adolescente e crime. E a frase, todos nós participamos desta luta. Escolas, hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, unidades de saúde, comunidade. Em duas frases do anúncio, há termos antecedidos de preposição. A primeira, violência e exploração sexual contra criança e adolescente e crime. E a segunda, todas nós participamos desta luta. Então está destacada aí, contra criança e adolescente, e a outra está destacada desta luta. Letra A. A que expressão se liga o termo contra a criança e adolescente? Está se ligando à violência e exploração sexual. E a que expressão se liga o termo desta luta? Se liga a participamos. Qual dos termos antecedidos de preposição se liga ao nome e qual que se liga ao verbo? Então o termo contra criança e adolescente se liga ao nome. E o termo dessa luta se liga ao verbo. Então concluindo, qual que é a função sintática do termo contra criança e adolescente e do termo dessa luta? Então contra criança e adolescente, complemento nominal. E desta luta, objeto direto. Uns nós estamos falando de nome e o outro nós estamos falando de um verbo. Número 3. Nós temos aí, no anúncio abaixo, nós temos um anúncio primeiro, né? Onde você vê aí folhas da palma de dendê, que é uma planta onde se tira um óleo, né? Chamado óleo de dendê. Então nessa planta estão indicados os benefícios dela. Identifiquem entre as inspeções correspondentes aos benefícios da planta, aquelas que apresentam complemento nominal. Então são vários aqui. Várias, tem a folhinha e tem vários aí, vários benefícios dela. Vocês vão retirar apenas aqueles que têm complemento nominal. Então são aumento das exportações, abastecimento da região norte, recuperação de áreas degradadas, emissão de CO2, aproveitamento dos subprodutos, aumento da renda familiar, geração de energia elétrica. Certo? Agora nós temos uma história em quadrinhos, onde tem aí uma tirinha do Jean Galvão, né? Onde tem uma professora conversando com o aluno. Aí ela fala, escrevam numa folha do que vocês têm mais medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo do escuro? Aí os alunos estão lá escrevendo. Aí ela pega um dos alunos que escreveu e ela começa a ler. Tenho medo de complementos nominais. Olhe bem, hein? Número 1, letra A. Qual é a predicação do verbo ter? Ele é um verbo transitivo direto, precisa de um complemento. E esse complemento dele, qual é? É um objeto direto. Sempre complemento de transitivo direto, um verbo de um objeto direto. Na letra B, qual que é o complemento dele e qual que é a função sintática? Então, o complemento dele é medo e a função dele, objeto direto. A palavra medo é um substantivo cujo sentido se completa com outras palavras. Então, nas sugestões feitas pela professora, quais são as expressões que complementam o sentido do substantivo medo? Então, são de barata, de avião, do escuro. Então, qual que é a função sintática dessas expressões? Elas são complementos nominais. Elas estão complementando o sentido da palavra medo. No último quadrinho, a professora lê o que o aluno escreveu. Tenho medo de complementos nominais. Qual que é a função sintática aí de complementos nominais? Ele é um complemento nominal. Número 4, a resposta do aluno responsável pelo humor da tira, permite-nos fazer algumas inferências sobre a situação. Letra A. De que tipo de aula ele estava participando? Provavelmente, né gente? Uma aula de língua portuguesa. Qual que seria a intenção da professora ao pedir aos alunos que escrevessem termos com a função de complemento nominal? Aí, a sugestão minha, cada um pôs a sua resposta. Eu entendo que ela está começando a preparar os alunos para introduzir aí o conceito de complemento nominal. Aí, vocês colocam o que vocês acham, tá bom? Na letra C. Por que que a resposta do aluno foi engraçada? Por que que criou humor? Porque o aluno, né, ele estava se antecipando à professora, né? Aí, ele explicita o que vai ser desenvolvido na aula, porque ela ainda não falou, né? E afirma que tem medo desse novo conteúdo que vai começar, ok? Agora, para os alunos que têm um livro novo, as respostas aí já estão nessas atividades do livro antigo, porque as questões são iguais, tá bom? Então, é só um abraço.